O dono de MT-03 não aguenta um ano com essa desgraça. Vocês lembram quando eu falei pra vocês? Eu vou voltar ao raciocínio do Marcelão, tá? Mas é o seguinte, vocês lembram quando eu falei? Quando os nipônicos criaram essa desgraça, eles saíram da Yamaha e foram tomar sake. E aí eles foram pra aqueles barzinhos lá do Japão, tomar sake, e aí eles fizeram um pacto com a mochila de criança. A mochila de criança chegou lá e fez assim, ó. Presta atenção. Olha só o que o mochila de criança disse pra eles. E eu não tô brincando, esse áudio aqui é real. Ele veio aqui e falou com nós. Presta atenção. Boa noite, Chico. Tudo bom? Meu nome é Di Mônio da Silva. Olha, eu comprei uma MT-03 e aconselho todos a comprar. Eu faço a economia chegar. Por isso eu fico em todos os combustíveis. Todos os postos de combustíveis. Então eu faço a economia. Porque eu comprei a MT-03. É uma moto que sempre vai fazer o seu dinheiro render. Seu dinheiro vai render. Vai dar renda para todos os donos de postos de gasolina. Eu aconselho a comprar MT-03. E aconselho também você comprar um pouco de gasolina. Pra atear fogo em você. Pra você me visitar na minha casa. Sai pra lá, filho. É o Marcelão aí, ó. Tchau. De abril de 2022. 10 mil quilômetros de experiência com ela. Porém, sinto a necessidade de pular de categoria. Tipo, dinheiro não é o problema. Então pensei em uma GSX 750 ou uma MT-07. Porém, ao mesmo tempo que quero muito trocar. E já posso trocar. Fico com receio por ser um pulo de categoria muito avançado. De 300 para 700 cilindradas. Qual a sua opinião sobre? Ô, ô, Marcelo. Você... É a sua primeira moto, é? Se ser a sua primeira moto, acho que tá cedo, né, fi? Ah, não. Ele anda de moto desde os 14 anos. Não. Ah, fi. Se livra dessa bosta. Se livra. É a moto do demônio. Pode se livrar. E ainda por cima, quando você vender essa desgraça. Vai em algum templo e agradece a Deus. Entendeu? Agradece. Porque essa moto aí é... Você sabe o que é mochila de criança? Porque fica assim, ó. Nas suas costas. Fica montada. MT-03 é isso. Com os proprietários. É um encosto. Então vende essa desgraça, cara. Você já tem experiência. Pode pegar a 07, a 09, a GSX 1750. Qualquer uma dessas. Agora, a 07 eu não recomendo. Tá muito cara, velho. Essa moto tá muito cara. 50 mil não vale essa moto. Então se você puder pegar até uma 750. Pega a GSX 750 ou a MT-09. Cara, qualquer uma dessas. A 07 é boa, mas velho. Tá muito cara. Mas ó. Ó, só pra você ter ideia. A MT-07. Que é muito mais... Tipo, é muito mais potente que essa bosta. Dessa MT-03. Ela faz, dependendo do peso. 24 km por litro. Pô, eu que sou o cara pesado. Na época eu tenho 100 quilos. Mas na época eu tava pesando aí 95, 100 quilos quando eu tinha a moto. Cara, eu fiz 24 km por litro com a MT-07. Mão de alface. Mas fiz. Então, Fih. Pode ir na MT-07 também. Se você não quiser gastar um pouquinho mais na 750. Ou na MT-09. Que você vai ser muito mais feliz do que essa moto do demônio. Entendeu? Pode ir, Fih. Se livra. Agora, só pra vocês verem a curiosidade. Todo dono de MT-03. Ele só aguenta ficar com esse encosto por um ano. É batata. É certo. É um ano. Doze meses. Pode olhar. Eu desafio você que tá me assistindo. Vai no LX. Vai no Webmotors. Vocês vão ver moto com doze meses. Moto 2021. 2020. Zerada. Pouco rodada. E os caras só se livrando. Por quê? Porque é engana bobo. É pega bobo. É o canto da sereia. O cara vai lá. Tchê, 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 tchê. Moto 42 cavalos. Lindona. Tchê, tchê. Aí quando ele pega aqui. Começa a dar o rombo fiscal. Mãe. Mãe. Paga o meu cartão, mãe. E aí se lasca, velho. O cara se lasca. E o cara vai lá. Pede arrego. E quer se livrar dessa bomba em doze meses. Tá? Porque a moto é uma porcaria para o Brasil. Ela não é legal. É uma moto para brincar. Não é para o dia a dia. Então por isso que o Marcelo quer se livrar desse encosto. Marcelo, se livra desse encosto. Pode se livrar e vai fundo. Tá bom? Tá aí sua musiquinha. Tem um MT-03. Sou dono de imposto. MT-03. Sou dono de imposto. Eu vou para a balada. Eu sou dono de imposto. MT-03. Sou dono de imposto. Minha mãe paga o cartão. Eu sou dono de imposto. Minha mãe paga o cartão. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se. E se você quiser se tornar um membro ou apoiador, vai lá no apoia.se. Se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.